A gente diminui lá, Edith. Na hora do parabéns, não é pra falar Rá-Tim-Bum, depois eu explico. Não é pra falar Rá-Tim-Bum, não. Quem fala Rá-Tim-Bum? É porque a palavra foi desfobrida. A gente não conseguiu. Não conseguiu. É, tira a foto que eu vou falar. Quem faz isso aí? Quem vai dar um pedaço? Vai lá no celular? Alguém liga com os cachecas? Alguém liga com o seu bebê? Tem que ser cantilada de bordo. Tem que ser cantilada de bordo. Onde? Onde? Onde?